O vídeo de hoje é a festa do YouTube Space, aqui em São Paulo, festa de fim de ano. Muita animação! Cheguei aqui no YouTube Space, vamos encontrar os amigos e gravar tudo pra vocês. E eu vou encontrar com as minhas amigas, tanto o YouTuber Mirim, como os amigos da minha mãe. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita pra se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se vocês quiserem assistir o vlog da Outra Festa do Google, clique aqui. Ou a minha viagem em Disney, clique aqui. Essa é a minha filha. Oh, que bonitinha! Que bonitinha! Gente, olha o que eu encontrei aqui, a Lulu. Gente, eu encontrei a Carol Santina. Festa de fim de ano, né? Oi! Olha quem está aqui! Tá bom? Olá! Tá bom? Tá bom pra você também! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Trailer de espetinho. Tem outro trailer de comida que é de lanches. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.